Minha cor favorita é o azul. Eu gosto de rosa. Minha cor preferida é abacaxi elétrico. Mas isso não é cor. Abacaxi elétrico. E também gosto de roxo beliscão e cinza filhote de elefante. Fábrica de Canetinhas Crayola. Um mundo de cor e criatividade. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.